E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um filme que também fazia um tempão que eu queria assistir, que ele é muito louco. Nossa, é um filme com um plot twist incrível. Eu já ouvi falar, já tinha ouvido falar muito, muito sobre ele, mas ele realmente, assim, te deixa de queixo caído. Esse filme é Nós, de 2019. Ele tá disponível na Amazon Prime, então eu quis aproveitar e assistir antes de sair de cartaz. Ele traz pra nós, como protagonista, a Bela Lupita, que fez 12 anos de escravidão e ganhou bastante fama nessa época, e a Elizabeth Moss, que é aquela do ponto da Aya e do Homem Invisível, que também agora tá super em alta, né? Então, esse filme, ele começa como se fosse bem natural. Começa lá em 80 e poucos, 86, e uma gulhazinha, a Adelaide, tá indo num parque de diversões junto com a família dela. E, assim, a família é muito normal, eles se dão bem, só que, claro, o pai dela é um pouco descuidado. E ela fica uns segundinhos ali sozinha e vai no banheiro, ela vai pra um lugar lá e tem sempre a marca ali 11 e 11. Essa é uma marca do filme. Tem vários estregues, várias referências e tem essa marca. E é muito legal, porque sempre tem uma coisa a ver com a outra. Eu achei esse filme muito bem feito, ele pensou, o diretor pensou em tudo, exatamente tudo. Tudo tu pode encaixar, e isso é muito legal, bem difícil de fazer e dar certo. Então, voltando, a Adelaide entrou nesse lugar, e eis que ela vê uma outra criança igual a ela, só que não é o reflexo dela. Ela entrou numa sala de espelhos, mas não era o reflexo dela. Aí a gente sabe só daquilo ali, por enquanto. Só no final a gente descobre o que realmente aconteceu. Então, tu assiste o filme com um tom de dúvida, porque tu não sabe se o que tá acontecendo é uma coisa real, se é uma coisa sobrenatural. Tu só entende que tem uma coisa muito estranha ali no filme. Então, a Adelaide fica completamente traumatizada, ela não fala mais, e a família dela fica chocada, ela vai no psicólogo, e não adianta. Esses anos passam, e então vem pros dias atuais, né? Ela já tá com a família dela, ela tem um casal de filhos, e casou ali com o marido dela, o Red. Então, o Gabe, o Red, desculpem. Isso vocês vão descobrir depois o que que é o Gabe. Só que ela tem ali uma família feliz, eles tão indo pra uma praia, em uma casa de praia, pra ficar lá e tal. E ela já começa a ficar meio apreensiva, ela nem sabe direito o porquê. Ela lembra do trauma dela, mas ela não sabe direito o que que tá acontecendo, por que que ela tá sentindo aquilo, enfim. E aí, acontecem algumas coisas bem esquisitas, e a partir desse momento, quando ela sabe que vai na praia de Santa Cruz, que dá um estalo nela, ela não lembra exatamente o que aconteceu, mas ela fica numa coisa assim, né? Agora eu vou parar, porque senão eu não vou começar a dar muito spoiler, e eu quero contar depois só. Vamos falar um pouco das referências, que eu achei muito legal, alguns easter eggs, o menininho sempre tá com uma camiseta do tubarão antigo, isso é muito legal. Eles ficam falando de alguns filmes, tipo, esqueceram de mim, fazem referência também a... No começo do filme, tem ali na TV, aparece, isso é muito importante pra entender o final, um monte de gente dando as mãos nos Estados Unidos, porque esse filme tem muita política no meio, e tem muitas indiretas, assim, críticas pro governo. Então essa é uma delas, eles estão ali dando as mãos. Também tem várias cassetes, que se tu prestar bastante atenção, uma delas é A Cidade das Sombras, que é um filme que se passa no subsolo, e aí eu já tô dando uma dica pra vocês. Os Goonies também, a guria fala uma frase, A Hora do Pesadelo, Além da Imaginação, nossa, são várias, várias referências muito legais. O número 1111 é tipo uma passagem de Deus avisando que os judeus estavam idolatrando falsos ídolos e que eles seriam culpados. Então aí tá uma crítica bem severa ao sistema, né? Também tem do filme Garotos Perdidos, enfim, são muitas referências, pra quem gosta de referências é muito bom, a trilha sonora é muito legal, toca até Good Vibrations, do Beach Boys, então é sensacional, assim, essas partes são ótimas e o plot twist melhor ainda. Então, vamos começar os spoilers agora, né? Gente, eu fiquei completamente perplexa quando aconteceu ali o plot twist, vocês também devem ter ficado... Eu não sabia se eu ficava feliz por ela ter sobrevivido ou triste, né? Pra quem não sabe e quer saber, o que aconteceu foi... O pessoal lá de baixo são os Reds, eles vestem um macacão vermelho, todo mundo tava de macacão vermelho, né? E o plano, quem arquitetou tudo foi a Adelaide, porque quando ela entrou na sala de espelhos, a Red, que era a cópia dela, trocou ela, prendeu ela num lugar e ela ficou lá naquele cativeiro, no subsolo, o tempo todo. Ela cresceu lá e, por isso, ela é a única que fala. Então, eu fiquei assim, nossa, não acredito nisso. E ela tomou a vida dela. Por isso que quando ela voltou, o pessoal lá de baixo não fala, só faz uns grunidos. Quando ela voltou pra superfície, né? E foi tomar o lugar da outra menina, aí que aconteceu dela pegar e a gente ter aquela noção, assim, não, não tá muito certo isso. Por que ela ia deixar de falar? Mas era porque ela não sabia. Ela começou a aprender a falar quando começou a viver ali com os pais, né? Então, é muito chocante. E o gurizinho se dá conta disso. Ele se dá conta porque ele olha pra ela e faz uma cara tipo, bah, que coisa. Me dá muita pena que ela morre no final. Imagina que vida horrível. E quando ela foi lá e invadiu a casa, que ela disse, você teve seus filhos, eu tive meus filhos no sofrimento. Imaginem, né? Que horror. Porque, no fim, eles criaram aqueles humanos que eles não deixavam de ser humanos, mas não tiveram condições pra tentar manipular os humanos de cima. Não deu muito certo e acabaram abandonando eles naquelas condições. Então, aí a Adelaide pensou, não, eu vou me vingar. Me trocaram aqui, trocaram a minha vida, eu vou me vingar de vocês. E aí ela pensou nesse plano de ir pra superfície, fazer a corrente e matar todos os humanos. Bah, é muito tenso. Eu achei, assim, um filme que te prende, que tu ficou, tu fica, assim, o tempo todo pensando, meu Deus, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Então, realmente, é muito chocante esse plot twist, é incrível. Como eu falei, a trilha sonora, tudo é muito bom nesse filme. Então, fiquei muito feliz de ter assistido e espero que vocês assistam e gostem do meu vídeo. Tchau.